A arte da pré-história antiga e da pré-história recente, que se alonga por várias dezenas de milhares de anos, tem no fundo um paralelo com a própria evolução da arte ocidental dos últimos 500 anos. A rocha 16 do Valdezesteves é um bom exemplo da arte do final do Paleolítico e do período pós-glacial. Por exemplo, nesta representação cénica, no centro das rochas tem uma família de servos alafos, o veado que é a maior figura, o macho, o estilo já um bocadinho a fugir do naturalismo paleolítico, depois as outras representações da rocha são alguns que é nos cavalos, outros servídeos, e isto assinala bem o final dos tempos paleolíticos, que é o final, digamos assim, do naturalismo artístico. Na parte superior da rocha está uma série de representações completamente abstratas, podemos dizer uma arte já completamente pós-naturalista, em que os animais estão ausentes neste mundo abstrato, que é a arte epipaleolítica, aqui no COA, e portanto, digamos que esta rocha faz a síntese entre estes dois períodos, a transição tarde-glacial do final do Paleolítico com o final do naturalismo e o princípio da chamada arte abstrata, um certo abstracionismo que depois se pode paralisar com a própria evolução artística da arte ocidental. Por exemplo, na Renascença, as formas que são exploradas em termos gráficos são muito naturalistas, podendo aproximar-se inclusivamente dos padrões do naturalismo da arte paleolítica. E depois toda a sequência, toda a sequência da arte que vem, por exemplo, até aos impressionistas do século XIX e depois a toda a arte desconstrutiva ao longo do século XX, explorando novos padrões, novas formas, porque evidentemente os artistas não podem estar eternamente a repetir as mesmas formas e os mesmos padrões estéticos. Digamos que isso no Paleolítico e na pré-história recente é um pouco a mesma coisa. Havendo essa evolução, evidentemente, ao longo de muitos mais milhares de anos, eram sociedades um pouco mais frias, digamos assim, menos tecnológicas do que são as nossas e, portanto, essa evolução pode paralisar-se perfeitamente. No fundo, o homem é a mesma unidade, o homem é a mesma.